É bacana a gente ficar ligado na possibilidade de você mudar de direção e aprender coisas novas e descobrir novos talentos eventualmente, novas habilidades. Comecei como ator, sou ator de teatro há muito tempo, dirigi muitas peças, tive uma companhia de teatro durante 25 anos, atuei bastante em televisão e cinema também e agora recentemente, há alguns anos na verdade, eu vim dirigir televisão. Dar uma mudada, mudar os padrões, aprender coisas, encontrei pessoas muito diferentes, com conhecimentos diferentes que me serviram muito, tem me servido muito no trabalho e vão me servir com certeza para criar projetos, seja para televisão, seja para cinema ou até mesmo para o teatro. Acho que o projeto é muito bem-vindo.